Justiça de São Paulo suspende o decreto do governo de São Paulo que repassava 25% dos leitos de hospitais públicos para os planos privados de saúde. A decisão da Justiça era guardada por vários setores sociais que temiam um tratamento privilegiado para os pacientes dos planos de saúde em prejuízo para quem depende do SUS. A ação cívio pública contra a decisão do governo do Estado foi ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo. O promotor de direitos humanos, Arthur Pinto Filho, comemorou a decisão da Justiça, a qual classificou como uma vitória de todos. Em entrevista ao seu jornal em janeiro desse ano, o promotor disse que reservar 25% dos leitos públicos para planos de saúde era inconstitucional e que afetaria diretamente os pacientes do SUS que já sofrem com a péssima qualidade do serviço oferecido. É claramente constitucional, porque ela agride a Constituição, porque a Constituição, quando trata do sistema único de saúde, prevê um sistema igualitário, um sistema universal. O governo do Estado disse que vai recorrer da decisão da Justiça.